Um galho de árvore partiu, caiu em cima dos fios da rede elétrica e derrubou um poste de uma escola de inglês na rua Barreto Leme, próximo da avenida Coronel Quirino, no bairro Cambuí, em Campinas, na manhã desta terça-feira, 18 de janeiro. O galho ficou por cerca de cinco minutos escorado na rede e causou corte de energia local. Funcionários da CPFL foram até o local e fizeram os reparos necessários.